Uma carreta foi roubada na região da Serra de São Vicente e o suspeito de dar apoio para essa ação foi preso na região de Rondonópolis também com uma picape Ranger e dentro da picape, junto com esse suspeito, olha só o armamento tinha até fuzil, pistola 380 e várias munições e o engraçado é que também foi encontrado junto com esse suspeito uma toca para fingir, para poder esconder o rosto e também rádios de comunicação é o que aparece na imagem aí a polícia militar conseguiu localizar o suspeito com apoio também aí da polícia militar aérea e aí lá na região de Rondonópolis então um suspeito de participar desse roubo dessa carreta a carreta inclusive foi abandonada na estrada o motorista nada sofreu mas tá aí, foi preso então esse suspeito com um armamento pesado, fuzil inclusive, né? Mais detalhes e mais jornalismo policial você já sabe, é com a gente aqui no leiagora.com.br E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí